E aí, salve, salve, eu sou o Joãozinho, bro! Mano, é sério, eu não sei o que eu gosto mais do meu look, se é desse super chapéu aqui de mexicano, ou se é desse meu oclinhos de criança. Nossa, eu fui jogar só o chapéu, joguei o óculos junto, quase arranquei meu nariz agora. Como você é burro. Antes de começar o vídeo, eu vou contar a história desse super óculos, que é o óculos mais hypado da minha vida inteira. É, mais ou menos. Eu fui pra praia com meus amigos, todo mundo como de óculos e eu tava sem óculos. Aí eu entrei numa loja onde vendia óculos e tinha esse óculos de criança por 20 reais. Eu coloquei em mim e foi amor à primeira vez. Nesses últimos tempos tinha muita gente falando. Ah, Sérgio, por que você não traz mais ask, meu? Você sempre trazia ask, respondendo perguntas, fazendo desafios super maneiros, legais. É verdade, quer dizer, às vezes não. E agora você parou de trazer ask. Então, já que vocês pedem tanto e vocês gostam tanto desse quadro do canal... Eu falei nada com nada, né? Parecia um retardado mental falando. Hoje eu vou trazer um ask onde eu vou responder perguntas e onde você... É isso, só isso mesmo. Joãozinho, com quantos anos você perdeu o BV? Meu, se eu não me engano, eu perdi o BV acho que com 10 ou 11 anos. Calma aí, 10 anos eu tava na quarta série, 11 anos eu tava na quinta. Então foi ali de 10 pra 11 anos, tá ligado? Porque eu faço aniversário em janeiro. Dia 2 de janeiro, pra quem quer saber. Já anota essa data aí pra quando chegar meu aniversário, você me dá um presente, né? Tipo, sei lá, uma caixa de chocolate, sei lá. Então foi mais ou menos nessa idade aí, de 11, 10 anos, por aí, na quarta pra quinta série, por ali. Eu já cheguei na gata e falei, ei gata, vamos dar uns beijão na... O maluco é brabo. Mostra seu quarto. Pra quem não sabe, eu me mudei e agora eu tô morando em outra casa, né? Porque eu me mudei. Então quando você se muda, você sai da casa que você tava e vai morar em outra casa. É o óbvio isso. E eu tô pensando em fazer meio que um tour pela minha casa, mostrando as coisas. Tipo, ela não tá 100% pronta ainda, tá ligado? Tem muita coisa pra arrumar. E nos próximos vídeos eu vou mostrando um pouco da evolução do meu quarto pra vocês também. Fechou? Então vamos lá ver o meu quarto agora, bro. Gente, aqui tá a minha porta. Eu vou colher esses adesivos aqui, entendeu? Proibido calçado. Por quê? Porque eu só entro descalço no meu quarto. Mostra meu pé. Meu pé tá aqui descalço. Aqui tem minha cama, levemente bagunçada, né? Por quê? Porque eu bagunço tudo, eu sou retardado mental. Então minha cama tá aqui. Ali em cima tem alguns dos meus bonés, né? Tipo, eu nem uso todo, mas tem alguns dos meus bonés. A caixa da placa do YouTube, uma caixinha de som, outra caixinha de som. Videogame, Playstation 1, mano. Essa aqui é relíquia pra quem conhece. Playstation 1, bro. Arminha de Airsoft, uns bonecos, eeeh... Aqui tem meu Play 4, minha televisão e meu computador, que eu ainda não instalei, mas instalei. Aqui tem o banheiro do meu quarto. Mano, a porta do banheiro do meu quarto é de vidro, tá ligado? Então não adianta nada ter uma porta, porque é de vidro. Mas depois vai arrumar essa porta, vai colocar tipo uns adesivos, uns bagulho aí. Gente, como eu disse, minha casa ainda tá arrumando. Não tá 100% pronta, entendeu? Porque eu acabei de me mudar. Aqui tá meu banheiro, normal, tudo numa boa, tal, né? Tudo numa boa. O engraçado é que eu sento na privada pra cagar. Tô aqui cagando, fazendo uma leve defecação. Tem um espelho bem ali, então se tiver alguém na minha cama, me vem cagando tranquilo, porque é minha porta de vidro e tem um espelho ali. Rapaziada, esse é mais ou menos meu quarto. Ainda vai mudar algumas coisas, eu vou colar mais adesivos, tipo, vou colar a parede inteira de adesivo, tá ligado? Quero fechar tudo aqui. E vocês vão acompanhando a evolução da minha casa comigo, tá ligado? Porque, tipo, lá em cima tem mais um andar, que é o terceiro andar, que vai ser tipo churrasqueira, várias coisas. Ainda não tem nada feito. Se eu for lá, só tem lama, coisa de pedreiro. Quanto de altura você tem? É uma pergunta que muita gente me faz, tá ligado? Eu pareço ser muito baixinho e em alguns vídeos eu pareço ser muito grande. E na verdade eu tenho 1,70m, tipo, cravado, tá ligado? 1,70m, ó, você tem quanta coisa aqui? Então eu não sou alto e também não sou tão baixo. Eu sou, tipo, baixinho, pá, é, é, sou baixo. Joãozinho, morde um limão. Mano, é sério, eu não vou morder um limão, porque eu não sou idiota ao ponto de morder um... Nossa, quase quebrei meu dente, João. Mano, gente, tá entrado na minha boca, entrado na minha boca. Mano, que limão é esse aqui? É aquele limão duro, não fura? É, gente, vamos lá. Vamos lá. Rafa, que horrível. Não consigo. Eu não sou idiota ao ponto de morder um... Joãozinho, você gravou o pedido de namoro pra Luísa? Mano, essa foi sem dúvidas a pergunta que eu mais recebi, entendeu? Quando eu pedi as perguntas pra esse ESC. Que, aliás, eu pedi lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, corre lá, bro! Arroba o Joãozinho, tá passando aí na tela. Me segue lá no Instagram. Não deixa de seguir. Lá no Instagram a gente tem um contato mais direto. Eu posto fotos, fico postando o meu dia a dia inteiro lá no Instagram. Então, né, segue no Instagram. Tá passando aí na tela, ó. Calma, pra você que tá perdido e não sabe o que tá acontecendo. Eu tô namorando, eu pedi a Luísa parente em namoro, né? A gente tava ficando há um tempo atrás. E eu resolvi pedir ali em namoro. Acabou que eu não ia gravar o pedido de namoro por alguns motivos, sabe? Eu falei, mano, vou pedir ali em namoro. Porque eu tô gostando muito dela. Comprei a aliança, fiz um negocinho legal. E eu ia pedir ali em namoro dentro de um ônibus de viagem. Porque a gente tava viajando pra Belo Horizonte. Eu e todo mundo do elenco da série Reflexo. Que é uma série que a gente tá gravando. E eu falei pra ela que não ia mais, não sei o que. E na verdade, eu tava escondido no ônibus. E na hora que o ônibus saiu, eu apareci com a aliança e tal. E fiz o pedido de namoro. Eu não gravei pro meu canal isso, tá ligado? Esse pedido acabou que eu não gravei. Eu só ia pedir ali em namoro, o mesmo normal. E não ia gravar nada. Acabou que tinha muita gente lá. E meu amigo Luca Lousas, ele tava gravando um vídeo pro canal dele. E onde ele gravou esse pedido de namoro, entendeu? Porque ele tava gravando um vlog. E ele também não sabia que eu ia pedir ali em namoro. Aí ele acabou me gravando enquanto eu pedia ali em namoro, entendeu? Aí ele acabou que me mandou essa cena. E como tinha muita gente pedindo pra eu postar esse vídeo, eu vou postar agora. E vocês vão ver como que foi o pedido de namoro dentro do ônibus. Foi um pedido meio que surpresa, tá ligado? Eu não ia pedir ali em namoro. Aí de última hora eu falei, mano, quer saber? Eu pedi ali em namoro. Fui lá, comprei aliança, comprei um negócio. Comprei flores e fui lá e fizia... Aí eu fui lá e fiz o pedido. Tá, consegui falar que não tava conseguindo. Então fica aí com os takes do pedido de namoro, bro. Lev 4 haters, Luisa. Beijinho. Você sabe que eu não sou uma pessoa muito boa com palavras, não sei me expressar direito. Não sou muito fofo, não sou meio grosso. Mas eu te amo muito. Awww, também te amo. E eu gosto muito de estar com você. Não quero que o nosso relacionamento seja aquele filme perfeito de cinema, que eu não sou nem um pouco. Prefiro a gente dividir numa ascoa vermelha. Suave. Eu queria só saber se você aceita namorar comigo. Awww. 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 Então, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Deb4Haters, bro, deixa o like, se inscreve no canal Não se esquece de se inscrever, pelo amor de Jesus Cristo Se inscreve no canal, é sério Ai, quebrei minha mão aqui quase Também deixa o like aqui no vídeo, que é muito importante, tá? Você deixar o like, não custa nada, é só clicar no botãozinho de gostei Que não custa nada, só clico e tudo legal É nóis, valeu, falou, tamo junto, rapaziada Espero que vocês tenham gostado, um beijo, tchau Vou trazer mais ESC pra vocês, eu sei que vocês gostam muito